Olá pessoal do YouTube, olha nós aqui de novo, Célio Pedras Preciosas trazendo para vocês mais um vídeo. Então pessoal, essas pedras aqui, essa aqui principalmente, é um quartizo, ele tem alguns fagulhos de ouro, mas é muito fino, quase não dá para ver. Vou tentar pôr no sol aqui para dar um reflexo melhor. Olha, vocês estão vendo isso aqui, vou tentar aproximar a mala aqui, eu vou puxar um zoom. Esse cordãozinho brilhoso aqui, bem fininho aqui de fora a fora. Isso aí é ouro, mas como eu falei, quase não dá para ver. Esse é um quartizo marrom. Bom, eu ainda não tinha encontrado deles na natureza assim não. Eles fazem muita pia de banheiro, essas coisas assim, nesse tipo de quarto. Tem uma pedra grande aqui também que eu serrei ela, ela é uma espuma do mar. Bem pesada. Vai ser uma espuma, mas é o nome dela, né? Olha os detalhes dela, parece até uma flor. Esse aqui, eu pensei que fosse um quartizo, mas quando eu tirei a densidade, essa parte é uma ágata, bem pesada também. Vai ter essa parte aqui mais escura e essa mais clara. Essa aqui é uma outra ágata. Uma ágata marrom. É outra pedra pesada. É outra pedra pesada. É outra pedra pesada. Essa pedra pesada. Essa pedra é uma sanguidina com leucita. Uma pedra pesada. Olha. Os pontos são muito pequenos. Aqui um. Aqui o outro. Aqui o outro. Eu tenho vários lugares dela aí. O outro se encoberto. Você vê que ele é, vamos dizer assim, um meio colorido opaco. Vou diminuir um pouco o zoom de novo. Aqui a outra é da mesma. Aqui a outra é da mesma. Mais polida. Essa eu dei uma polida de leve nela. Uma polidazinha. Então pessoal. Essa é a sanidina com leucita. Esse material aqui. Que é da família do fio de espato. Mas é isso aí pessoal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir.